Pra apaixonar os corações, isso é forró da XAM Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim Minha culpa não é minha, eu tinha Certeza de nós dois, mas não sabia Que o dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, que é barra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim, você tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Toda hora que eu venho me falar que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece, esquece de mim Tá decidido, comigo é assim Eu vou ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim Vai embora, se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai e chora Vai e chora Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que o dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, que é barra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim, você tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Toda hora que eu venho me falar que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece, esquece de mim Tá decidido, comigo é assim Eu vou ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim Vai embora, se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai e chora Vai e chora, meu matrão Vai e chora Vai e chora Vai e chora Vai e chora